Aí, ó, cadê? Como é que foi pra ver? Aí, ó, os caras gancou, caralho, gancamai, fica gancando lá, mano. Bota o celular do cara que cuida do social media e da Redragon pra pitar. Bota o celular dele, o cara vai tá lá, todo triste na quarentena, o celular apitando. Eu tenho esse gabinete aqui em casa. Vai que os caras sorteiam, liberam um gabinete, final do ano. Ganc no Dobru? Eita, porra. Imagina gancar um... ganhar um ganc do Nobru? Será que o Nobru, ele ganca, ele dá um ganc com 100k de negro e ainda manda um iPhone? É, então, rapaziada, hoje eu vou gancar o Nobru, o Pinto Imenta, muito obrigado por quem acompanhou a live. E ainda vou mandar um iPhone pra casa dele. iPhone 11x Mega Blaster UPA, 360 terabytes de memória. Pra tirar muita foto, fazer muito vídeo. Jogava até um Free Fire depois dessa. Carpas? É farpa não, mano, o maluco é brabo, fi. Quando furtou um milionário que nem o Yodinha vai dar PC pra nós, vô. Se chegar no patamar do Yoda é nóis. PC, cadeira, monitor, casa. Se ir longe, fi, nós faz tipo um Pimpzão do Hulk, tá ligado? Que reforma a casa. O que mais? Cesta básica. Tudo, velho. A gente sorteia tudo aí. Avião do Faustão, faço a sociedade lá com a Rede Globo. Big Brother chama a gente. Ah, o último escolhido pra entrar na casa do Big Brother veio da live do Pimpzão. A gente pega um viewer aí, tá ligado? A gente faz um bagulho da hora, mano. Um gamer, um viewer participante gamer. Mas nós temos que trabalhar pra isso. Bota tudo. Geladeira gamer. Ah, Pimpzão, não sei o quê, minha avó tá precisando de um fogão. A gente manda um fogão. Faz um Lata Velha. Lata Velha. Mas a gente reforma tudo. Contra cartas eu vou gerir. Ficou bem, se usar o prêmio na sua stream. Buff anti-coronavirus. Não assiste ad, ícone exclusivo, melhores emotes. Cara, a vida... Vamos passar oportunidades na sua vida. Cabe a você aproveitá-las ou não. Tá legal? Eita, diamante mestre na Q. É isso, é o faker. Caralho. Tá jogado horrível. Tô vivo, foda-se. Tô vivo e o Kratos tiltou. Fudeu, seu otário. Matar, Deus. Ah, não. Pog, chip, brinco. Dale, 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 dale. Ela pegou Kratos Jungle e tá passando a fome da fome. Tô lendo, mas passo bem. Seja, rapaziada. Eu acho que a galera lá tiltou. Timão da porra. Timão. Se eu peguei o agro da toa ali, eu ia morrer como uma batata, velho. Por que que eu joguei ali, velho? Meu amigo não tava inscrito nem na Deep Web. Rapaz, que crime. Kratos é friado. Agora ela puxa isso e desce o rio. Não me vê, não me vê, não me... Ah, é, me viu. Merda. Chegasse desse mato um pouquinho antes, dá uma boa. E aí, rajada. I, R, N, E, W, I, R, N, E, I, R, W, I, I, R, N, E, W, I... Valeu pelo sub, mano. Eu tenho a agradecer. Valeu. Foi, irmão. Filho da parada. É um alucão, flechou mesmo. Caralho, viado. Eita, Carminha, tá perdida? Caralho, velho. Eita, Carminha, tá perdida? Que criminoso. Solado. Boa, Kratos. Se perdeu, irmão? A Carminha trolando. 3, 2, 1, agora. Ah, vai tomando. Emocionei. Oh, achei que eu tinha mais MR. O maior fraco. Ah, esse Shen miúta eu matava geral, vi. Ah, eu devia ter corrido. Puxei na Shen miúta e eu ganhava. Vem, Fiora. Dá a cara aqui. Vamos ver se tu é cabra macho do sertão, velho. Vamos ver se tu é cabra macho do sertão, velho. Quando os caras tem Fiora e Vlad, eu tô trolando, velho. Mata, Fiora, filha do... Ah, o cara vai pegar o drag, velho. Se eu for lá, eu vou morrer. Então eu vou no Baron mesmo. Foda-se. E eu vou parar de trolar. Se eu continuar trolando, eu vou perder. Eu não quero perder. O foco é ganhar. Ah, mano. Vai te fuder, mano. Oh, caralho, mano. A Fiora tá em todo lugar, mano. Sai de mim, satanás. Mano, a Fiora tá me caçando pelo mapa, velho. Muito bom. Volta caramba. Olha o cara falando em caps lock. Mentira, velho. Pelo filho, pelo filho tosando. Ele só viu. Trogou bem. Ah, Fiorinha, só vai dar muda. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Vamos cortar a cura aí, seu lixo. Tá ali, Greivão. Cadê o Chaco? Tô jogando de Chaco, não tá vendo? Eu botei skin do Lessin. Tu não viu desaparecendo ali? Bora, Greivão. Tô telando, hein? Vai bonito pro YouTube. Pior que nóis, GG, velho. Pior que nóis, GG, velho. Pior que nóis, GG. Tch. Trolli GG Cadê a trolladinha? Mas ganhamos, levamos pra casa os 3 pontos Acabei de perder 465 reais, quero me matar Conta pra gente como é que você fez essa burrice aí, Pacozinho Perdeu 465 reais e nem sub você deu em mim, velho Se bem que dar sub em mim não é perder, é ganhar, né, velho Caramba, que azar, hein, mano Se fosse sub eu tinha certeza que você tinha ganho o dobro É, o cara não sabe investir, né Falei na quarentena, falei na crise Criminoso Certeza que ele comprou algum papel do Ibovespa Só pode ter sido isso É passar um ad Já postou no galo errado Já dou o sub se divulgar no Instagram É isso Já perdi 6 rankings de seguida, alguém me... Que isso Passa um ad, rapaziada, já voltamos